Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de banco de dados. O objetivo da aula de hoje é executar uma atividade prática com relacionamento entre tabelas. Esse relacionamento será com chave estrangeira. Recapitulando, chave estrangeira é quando você tem uma entidade que você pode chamar de entidade pai e a entidade filho. E que para cada filho você tem um dependente, você depende de uma referência para dizer quem é seu pai. Então, toda vez que você tiver uma tabela no relacionamento onde a cardinalidade é 1 para n, a entidade onde contém n, para você identificar, você precisa de fazer referência à chave primária da tabela pai. Então, a chave primária de uma tabela, ela vira chave estrangeira na outra tabela. Então, ter a consistência do... O que é chave estrangeira? Então, numa SQL você pode dizer qual o atributo é chave estrangeira. Você poderia muito bem utilizar só o conceito de chave estrangeira e não dizer para o banco o que é, qual é o valor que está sendo representado como chave estrangeira. Porém, isso poderia comprometer a consistência de dados. Então, a chave estrangeira é apenas um conceito que pode ser trabalhado sem necessidade de alguma configuração específica na tabela. Porém, em alguns bancos de dados, como pode ser gerenciado no SGBD MySQL, podemos dizer ao banco que o atributo é uma chave estrangeira tendo como vantagem um controle maior do banco que vai ajudar a evitar a inconsistência de dados. Por exemplo, se criarmos uma fatura e cadastramos três serviços nela e excluímos a entrada na tabela registro pai, teremos entradas órfão em fatura serviços, causando então a inconsistência dos dados. Então, você tem aí na sua tela duas entidades, duas tabelas. A tabela fatura, neste caso, é a tabela pai. Ela contém o ID, o nome, a data de emissão, a data de vencimento e o valor. Então, para cada fatura, você pode ter vários serviços com valores unitários. Agora, como que eu sei que esse serviço pertence àquela fatura? Por quê? Porque na hora que eu cadastrar os serviços desta fatura, eu vou identificar com o ID que eu cadastrei da tabela fatura. Então, eu vou saber qual é o nome do cliente, qual é a data de emissão, qual é a data de vencimento, qual é o valor total, qual o serviço que esse cliente contratou ou fez, qual o valor unitário deste serviço. Então, essa é a ideia. Então, vamos partir para uma atividade prática, onde na prática ocorre desse jeito, que você está vendo na tela. O jeito que você vai criar, primeiro, um banco de dados, vai dar o nome para esse banco, e você vai criar a tabela fatura. Então, agora na prática, vamos criar a nossa tabela chamada fatura. Para iniciar essa atividade, será necessário abrir o servidor WebChamp e startar os dois serviços, o Apache MySQL, e abrir o PHP MyAdmin. A primeira coisa que vamos fazer é definir o nome para este banco de dados. nós podemos chamar de banco. Então, eu vou chamar aqui, eu vou dar um cliente, database, e o nome do banco, que eu vou chamar de banco. Ponto e vírgula. E vou dar o executar. Após executar, eu tenho que criar a tabela fatura. Então, essa tabela fatura, ela deverá ter os valores, os valores como o ID, o nome do cliente, data de admissão, data de vencimento, valor total. Então, eu quero iniciar aqui com um comando novo. Eu quero drop table, drop table, if existe, aí vem, banco, ponto, fatura, ponto e vírgula. Banco, fatura. O que seria isso? Eu estou dizendo que, se existe, se existe, no banco de dados, uma tabela fatura, eu quero que seja apagada, e crie uma vazia, crie uma do zero. Então, eu vou dar um create, dar um create, create table, create table, se note, se não existe, se note, então, se não existir, cria a tabela. Qual tabela? Banco, cria a tabela fatura, no banco de dados, chamado banco. Então, aqui é banco, e aqui é fatura, fatura. Abre e fecha parênteses. Então, dentro de parênteses, eu vou colocar, os atributos, que identificam, a tabela fatura. Então, eu tenho primeiro, o identificador, que é o, ID. ID, ele é um inteiro, ele é um inteiro, ele não aceita valores negativos, ele não poderá aceitar valores negativos. ele não poderá ser nulo, not null, e auto-increment, auto-increment, será auto-incrementado pelo banco. O segundo atributo é o nome do cliente. Nome, cliente. Varchar, tamanho, 45. Varchar, tamanho, 45. Também não poderá ser nulo. Not null. Obrigatoriamente, para ser cliente, e estar cadastrado, nesta tabela, o, o, o nome do cliente, deverá ser informado. Então, a data de emissão, data de emissão, é outro, atributo, data, underline, emissão, ele é do tipo, date time, date time, também não poderá ser nulo, not null, not null, e a data de vencimento, data, data de vencimento, data, underline, vencimento, vencimento, também do tipo date time, data com horário, também do tipo not null, not null, e o valor total, é um outro atributo, valor, total, do tipo float, do tipo float, valores fracionários, e quem é, a chave, primária, desta tabela, é o primary, que, é o id, o id, 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 agora, temos um outro, comando, que ele é, de configuração, Ele serve para fazer a configuração entre chaves estrangeiras e chave primárias Então é o ENGINEAR 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 E NOD Ponto e vírgula Então vamos aqui dar o UZI BANCO E mandar executar este script Mas que ele não retornou nenhum registro Agora pode observar aqui na hierarquia, na ramificação Que a tabela fatura foi criada E podemos expandir para verificar os atributos que representam as colunas Então eu tenho aqui o ID, data de emissão, data de vencimento, nome do cliente e valor total Agora vamos fazer o seguinte Vamos inserir o registro na tabela fatura Então eu vou dar o UZI BANCO INSERT INSERT INTO FATURA VALOS Abre e fecha parênteses E ponto e vírgula Então eu quero inserir na tabela Fatura Cujo eu tenho o nome Nome Underline Cliente Eu tenho Eu tenho data emissão Data emissão Vírgula Eu tenho data vencimento Data vencimento Vírgula E o valor total Quais valores Eu quero Adicionar Neste registro Eu quero colocar o nome do cliente Tá Nome do cliente José Da Silva Eu quero colocar O próximo valor A data de emissão 2016 Traço 01 Traço 01 Lembrando que Estamos utilizando o padrão americano E quando For necessário Trabalhar Numa aplicação Você vai converter Essa data Que está no padrão americano Para o padrão brasileiro Então você vai colocar Agora a data de vencimento A data de vencimento A data de vencimento 01 Traço 06 E o valor Desta fatura Que é Do tipo Float 500 reais 500 reais Agora Podemos Mandar Executar Para Inserir o registro Beleza Agora vamos dar um select Para verificar se foi Registrado Então eu vou dar use Banco Select Asterisco From Fatura Ponto e vírgula Select Asterisco From Fatura E mandar executar Beleza Após executar Podemos aqui Constatar Que O primeiro registro Ele tem código 01 Nome do cliente José da Silva Temos aqui A data de emissão E temos a data De vencimento E o valor total Que é de 500 reais Agora Vamos fazer A próxima tabela Que é a tabela De fatura de serviços Onde eu tenho Lá O tipo de serviço A quantidade De serviço E a referência De que serviço Pertence Ou seja Esse filho Tem um pai Então vamos Iniciar Clicando Drop Table Se existe No banco de dados Eu quero que apague A tabela Fatura de serviços Então Drop Table Existe No banco de dados Chamado banco Ponto A tabela Fatura de serviços Fatura Serviços Serviços Soja Abre Fecha Parênteses Após Dar o ponto E vírgula No final Você vai Dar um Create Dar um Create Create Table If Not Existe Ou seja Eu quero que Essa primeira linha Aqui Só para recapitular O que ela está fazendo Se 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 Existir Uma tabela Chamada Fatura No banco De dados Chamado Banco Apaga Então Eu vou dar Um Create Table Se não Existir Se não Existir Esta Esta tabela Eu quero que Construa Uma nova Tabela Nesse banco Então Eu vou dar Um Abre Fecha Aparece E aqui Dentro Eu vou adicionar Os Atributos Tá Que Eu vou colocar Aqui como O ID O O Sign Não Pode ser Nulo Not Nulo E Eu Auto Incremente O Próximo Atributo É o Serviço Então Serviços Do tipo Varchar Varchar Tamanho 45 Vou aumentar Um pouquinho Esse tamanho Vamos colocar 80 80 E também Não pode ser NULL Not NULL Ponto e vírgula E agora O valor No itálio Valor Valor Unitário Valor Unitário Do tipo Flute Valor Valor Unitário Do tipo Flute Not NULL Not NULL O ID Desta Fatura O ID 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 Fatura Na verdade É Fatura ID Fatura Fatura Fica melhor Né? Fatura Underline ID Ele é de um tipo Int Também não pode aceitar Números negativos Então você vai Not NULL Agora vem Qual é A chave As chaves De identificação E chave Primária Você vai dizer Aqui Que Prima Aqui Prima Aqui É ID ID Prima Aqui ID ID E Fatura ID Então Também Vou colocar Aqui O Fatura ID Então Vou colocar O ID E Fatura Fatura ID Fatura Underline ID O Próximo Passo É Definir O Index O Índice É Uma Referência Associada A Chave Neste Caso Vamos Colocar Aqui O Nosso Index Então Index E O Nome Da Identificação Que É O Mesmo Nome Do Index For Inki O ID A Fatura Underline ID Fatura Underline ID E as referências Que é Banco Fatura Referência É É a Fatura ID Então As referências Que eu tenho No banco De dados Da tabela Fatura Eu vou Pegar Esse ID E vou Transformar Ele Como Chave Estrangeira E Temos Agora Outros Dois Comandos Que é Importante Ele Define O Seguinte Que Para Você É Remover Uma Fatura É Possível Mas Se Você Quiser Remover Um Filho Sem Remover Pai Você Deixe Ele Orphan Então Para Este Exemplo Não Poderá Deixar Um Filho Orphan Então Vou Dar On Delete Ou Seja Quando Eu Deletar Executar Um Delete Eu Quero Que Seja Deletado Também O Registro Da Outra Tabela Ou Seja Se Eu Deletar O Pai Eu Apago Filho Então Essa Será A Configuração Cache Cad E Ao Atualizar On Update E Colocar Também A Configuração Do Engineer Ingenio Igual A Inod Ponto e Vírgula E Executar Beleza Criamos A Segunda Tabela Que É A Tabela Fatura Serviços To A Meleza A T C Obrigado.